As gestantes atendidas no Sistema Único de Saúde vão contar com uma nova caderneta de pré-natal. O documento é usado para registrar as consultas clínicas e odontológicas, os resultados dos exames e vacinas. Agora, a caderneta traz novidades, como informações sobre prevenção e proteção contra o mosquito Aedes aegypti, que transmite dengue, chikungunya e o vírus Ica. Ela ainda traz detalhes sobre a assistência ao parto e espaços para registro do plano de parto e pré-natal do parceiro. Serão impressas 3 milhões e 200 mil unidades, um investimento de 3 milhões e 700 mil reais.